Olá, ansas e valentinas! Como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Aqui, sou o arroba Breno Moreiru, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru, em que você contribui com o seu brilho para que esse ecossistema continue funcionando, afinal você é um cristal. Pois bem, diferente de Khloé Kardashian, você já deve ter lido o título aí, que é Analisando a Festa do Salmo. Pois bem, vamos começar? Que eu anotei, fui salvar os stories, as fotos e anotei lá, Festa Pislã. Salmo Pislã, tem a mãe Kika Dasha, que diferente de Khloé, ela sim avisou que ia postar as fotos e não somente. postou as fotos horas depois no feed, não igual a Khloé, chechelenta, que postou as fotos da True nos stories, na hora que eu estava gravando o vídeo da festa. Agora que eu já lavei a alma, podemos começar o vídeo. E eu não poderia começar esse vídeo sem falar do mais um repetido parabéns que Mamacris deu para um de seus 4 mil netos. Ela postou fotos do Salmo, que tem as bochechas que mais dá vontade de apertar ali no clã. E aí ela colocou assim, feliz aniversário para nosso doce, essa gostosura que é o Salmo Pislã, que tem um sorriso que ilumina nossos corações. Três interrogações. Três interrogações. Salmo, você é uma parte tão especial da nossa família e o filho, neto, irmão, primo e sobrinho mais incrível. Assim como todos os outros. Aí ela vai trocando, né? No momento esse pode ser o mais incrível, depois eu não sei. Uma luz tão brilhante todos os dias. Claro, né? Ele tem nome de Salmo. Desejo a você o aniversário mais mágico. E me sinto tão abençoada que Deus me escolheu para ser a sua avó. Te amo, Salmi. Love, é que sou. Colocou corações azuis e verdes, porque acho que deve ser as cores favoritas dele. Mas verde, porque tem a ver com o aniversário do menino Salmo. Aqui nesse canal a gente faz festa com muito rigor. Rigor no sentido de ordem. Eu gosto de elaborar um RPG aqui. Eu te apresento um tour imersivo pela festa do Salmo do Oeste. O Pislã. O Pislã teve festa no tema de Hulk. A Kika postou essa foto assim. Mal posso esperar para mostrar a todo mundo as fotos da festa do Salmo. Ai, tô muito grata, gratidão. Eu tô muito teoria da conspiração ultimamente. E aí, a minha cabeça não para, né? Ano passado a festa do Salmo foi de engenheiro, caminhãozinho, construção. Ok. Kika, assim como as irmãs, fecharam um contrato com a Hulu, que pertence à Disney. Que é dona da Marvel. Não à toa, a Kika, para mostrar que ela tá inserida na Disney, fez uma festa do Hulk. Que é da Marvel. Que é da Disney. Olha a mensagem subliminar para uma das patroas da Kika. Porque ela mesma é a pobre patroa de si. A pobre. Pois bem. A festa do Salmo estava com uma decoração bonita. Eu tô sem saber onde que foi essa festa. Mas só desse print aqui da Kika, que ela postou nos stories, dá pra ver que ou o chão, eles já tinham assim, o que eu acho difícil. Porque esse chão tá muito grosseiro, pra ser das Kardashian. Elas gostam de coisas mais elegantes. Agora, se eles revestiram o chão com esse piso que imitam as pedras de concreto, ou pedra de pedra, elas foram muito sagazes. Espera aí. Não vou me antecipar, não. Vamos fazer direito, né? Aqui a gente vê que tem um tour geral pela festa. Eu tô aqui, ó. Vendo que tem um mural com um monte de mão do Hulk. O Hulk centomano humano. Centomano Hulk mutante, né? Vamos usar os termos certos. Que tem quatro, oito, doze, dezesseis, dezoito mãos do Hulk, psalm, smash e balões ao fundo. Aí depois tem um túnel de balões. Afinal, Kardashians. Se essa festa tiver flores verdes, eu não me espantaria. Mas eu gostei muito desse túnel de balões. A festa tá muito verde, né? Dá pra ver. Mas eu gostei. Eu acho que entrou muito no tema. E aí no meio do túnel de balões, temos Kika platinada. Com mãos do Hulk que furam... Furam? Dá a entender que quebra o espelho. Mas tem que ser um adesivo, né, gente? Eles não iam quebrar o espelho pra isso. Mas eu achei muito chique pra tirar selfies, tá? Aí lá no fundo desse vídeo aqui, ó, do túnel, eu tenho quase certeza que é a Khloe dançando. Que dá pra ver, né? Essas pernas finas, essa bunda gigantesca. Dá pra ver de longe. A gente reconhece a silhueta da esmilinguida do clã. Eu tô pra saber de quem que é essa casa. Porque eu não acho que é a casa da Kika. Que a casa da Kika é muito simplória. Ou pode ser na garagem, né? Que dá ali... Não é que a casa é simplória, né? A casa é minimalista. Rico não fala simples. Rico fala minimalista. Quando você já pode ter tudo, escolhe ter poucas coisas. É diferente do pobre, né? Que já nasce minimalista. E nessa foto aqui, dá pra perceber que o balão tem uma textura de cimento, gente. Porque o Hulk tem essa coisa, né? Da destruição e etc. Aí voltamos pra foto que a Kika postou, né? De início lá. A decoração estava maravilhosa. Colocou um fundo, assim, que representa a silhueta. O skyline da cidade. Aí tem as mesas em ferro, né? Parece ser umas placas de aço. A cadeira combinando. Um monte de mãozinha do Hulk e martelinhos. Meu Deus, o que será isso? A gente vai descobrir mais pra frente. E aí tem também uma outra mesa com um monte de bacia. É pros meninos lavar os panos depois que eles limparem a festa? Não. É para os panos que eu vou passar pra essa festa? Não. É pra fazer slime. Toda festa das Kardashian vai ter isso? Slime ainda tá na moda pras crianças? Pelo amor de Deus, gente. Já deu. Vão mudar. Mas eu gostei que os peitão da escultura do Hulk tá pulando. Olha o bração desse Hulk. A cara dele tá um pouco estranha. Esse cabelinho do Jet Li e essa dentadura gigantesca não tá bom. Pra você ver, né? Que nem o Rico tem acesso a uma escultura decente. Aqui que eu podia ter pegado uma escultura lá nos estúdios Disney, né? Foi lerda. Aí aqui do lado a gente já vê que tem as coisas pra fazer o slime. Gente, eles colocam miçanga. Parece um confete gigante. Um confeito granulado gigante. Marshmallow. Vai ter uns bonecos do Hulk que dá pra ver aqui nessa mesa. Tá bom, né? Vamos assim, então. Vamos disso. E depois tem o mural de fotos. Nossa, esse mural ficou chique, né? Eu acho que é um mural de fotos. Não tem como ser outra coisa. É assim que eles recebem a pessoa. No mural. Ah, tá. Aqui, ó. Já tem um tour. Melhor. Com mais detalhes. Um outro ângulo da festa. E depois, isso quem tá gravando é a Chloe. Mostra a True fazendo slime. Nossa, esse menino deve tá cansado de fazer slime. Toda festa tem isso. Festa da Chicago. A festa da True. A festa da Storm que foi junto com a da Chicago. E a True tá lá que mexe. Aí ela gritou, mãe, eu quero slime verde. E a mãe foi e botou slime verde. Olha que bonitinho, ó. A Chloe dando uma moral pro ex-cunhado usando um tênis do pastor do oeste. E aqui, ó. A gente vê o que pode colocar no slime. Aí tem o granulado verde. Umas bolas verdes. Que parece de gel. Glitter. Purpurina. E um monte de Hulk. Ah, esse Hulk que tá só com os braços assim, tá legal. Tá mais parecido com o do filme. Corante. Cola. Ai, tem Hulk que cresce na água. Gente, que slime nojenta, né? Aí tem os cheiros. Cheiro de slime. Ai, eu não entendo até hoje. Maçã. Coco. Melão com pepino. Hum. Nossa, um shampoo disso ia ser gostoso. Não vou ficar lendo cheiro de slime, não. Mas eu queria as essências. Nossa, tinha muita coisa pra colocar no slime. Nossa, além dessa mesa com as coisas de colocar slime, ainda tem na mesa também. E depois, o que que faz com isso? Deixa lá na casa pras crianças usarem? Nossa, que confusão. Eu acho que essa casa é da Chloe. Não sei porquê. Tá parecendo muito com a casa que fez a festa da True. Aí depois, o túnel de balão virou uma pista de dança. Aí temos True e Shai Shai. Storm não estava. Vou explicar depois. E elas estão que dançam. Ai, gente, a Chicago e a True com as mais lindas. Depois chega a P e a North. Nossa, a Penélope tá grande, né? Tá maior que a Norte, Cotoka. E a Norte é mais velha. Passando o mesmo tamanho. Não sei, a Norte tá com oito, né? Daqui a pouco é o aniversário da lenda. Também vou fazer festa, óbvio. Aqui temos a princesinha da família batendo em uma das atrações da festa, que é a pinhata de três anos. Igual teve na festa dela. A princesinha é a Chai Chai. Também no tema da festa, tá? Colocou um topinho verde e um short preto. Que ela estava honrando o irmão, né? Na decoração dele. E depois temos a True também tentando dar um regaço na pinhata. E a pinhata nem sinal de que ia quebrar. Aí depois tem a Dream. Que... Gente, que pinhatas são essas que nem as crianças conseguem derrubar. Chama o Kani. Ele que gosta de fazer um barraco vai derrubar essa pinhata. Aí depois, por falar em pancadaria. Lembra que tinha lá no início que eu falei que ia explicar que é um murro com um martelinho no final? Esse gancho vai ser de comida. Sim. Isso é comida! Esse punho do Hulk, a mão dele, né? Gigante. Na verdade, é uma casca de chocolate com surpresas dentro. Por quê? Hulk se mexe. Hulk destrói. Então vamos destruir o Hulk? Nossa, que crítica fortíssima, né? O remédio que o Hulk merece. Aí temos aqui, ó, a True tentando quebrar. Aí a Chloe vai lá e vira depois. E tá cheio de bala dentro, menina. No. Tem feijõezinhos de todos os sabores. Um marshmallow. Uai. E não vai comer a mão de chocolate, não? Enquanto a True destruiu, a Chicago tá lá assim, ó. Batendo quase com o dedo. Com a cara de raiva. Ai, meu Deus. A Chicago é muito princesinha. A carinha dela. Eu queria dizer que a Kika está reciclando conceitos. Que, não sei se você lembra, uma vez ela mandou um press kit de um perfume dela, de coração. E aí tinha que quebrar o coração gigante de chocolate que, além de ter balinhas dentro, tinha o perfume. Eu sou doido com esse perfume. Nossa senhora. Mas achei legal colocar isso na festa do filho. É original? Não. Mas durante ali aqueles 30 minutos, te leva pra um lugar aconchegante. Não é mesmo? E depois também teve o shakes do salmo. E aí, gente. Vou falar do copo primeiro. O copo é legal. É uma cabeça do Hulk. Aí tem o donut no canudo. Tem também um chantilly com M&M's verde e azul e um vermelho lá atrás. Mas eu vou ignorar porque o color code e a paleta de corações que o Mamacris usou está de acordo aqui. Aí, tem uma figura muito interessante que pegaram o Hulk, que tem um corpo deste tamanho. E aí pegaram o salmo, que tem a cabeça deste tamanho, e colocaram no corpo do Hulk. Se na festa da Storm e o conceito é cabeção, na do salmo é cabecinha. Eu não sei qual é pior. Mas tá muito estranho porque o pé do Hulk está do tamanho da cabeça do salmo. Antes tivesse colocado a cabeçona, né? Pra ficar condizente com o corpo. Mas vamos ver aqui, ó. Os sabores dos shakes, que devia estar muito gostoso. Nossa, deu vontade. É a baunilha de Hulk, o smash de chocolate, que é smash, borango e vanila vegano. Baunilha vegana. Ai, sou muito alfabetizado em inglês. Falei vanila. Aí depois tinha um outro shake, que não era na cabeça do Hulk, não. Mas acho que é o mesmo sabor. Esse negócio verde, esse palito, deve ser alguma coisa de açúcar, né? E aí depois a Chloe me posta foto dos churros. Que aí tá pior ainda. Porque a foto, a posição tá meio estranha, né? Eu sei que é uma festa de criança, mas tá uma coisa meio fálica. Mas aí vai espetado em cima dos churros, salmo. E aí tem uma capinha. Nossa, essa foto tá muito estranha. Com a cabeça minúscula do salmo. Nem pra pegar uma foto recente, que ele não tá com esse cabelo. A gente vai ver na festa. Mas enfim, né? A comida tava boa. Só tinha doce. Eu não vi salgado, não. Pra elas colocar um mac and cheese, não custa. Mas foi só isso que a Kika mostrou. Eu falei que eu ia falar do aniversariante? Pois bem. Cada ano que passa, o salmo me assusta mais. A mamadeira dele tem 50% fermento, 50% chá de bambu. Vê esse menino, tá desse tamanho? Aí ele tem aqui, ó. Um quadriciclo muito chique, que é do Hulk. E olha o tamanho que o salmo tá, meu Deus. Não só ele, né? As bochechas dele e um cabelinho mais lindo, cheio dos cachos. Igual a irmã Chay Chay. Aí eu amei. O salmo tá muito bonito. Olha o queixinho dele. Ah, nem que lideza. Ele tava todo, todo, né? A Kika falou que ele nem queria sair do quadriciclo, não. Mal ligando pra festa, ele estava. Ele queria saber do quadriciclo. E a Kika tirou uma foto com ele. A Kika tá platinada mesmo. Eu acho que é uma lência, tá? Mas ela tá querendo manter o conceito de Marilyn. E assim, né? Na época que a Ariana tava com o Pete Davidson, ela lançou o Sweetener, que ela também tava platinada. Será que o Pete Davidson tem um fetiche nas platinada? Ai. Urgh. Pete Davidson. Enfim, a Kika, né? Tirou uma foto toda de bonita. Colocou a mãozona do Hulk. Amei. Ela também tava toda de preto, né? Pra entrar no clima da festa. E o salmo, gente, já tá batendo na cintura da Kika. Não que a Kika seja grande coisa, literalmente, que ela é baixinha. Mas o salmo tem três anos. Como que o menino de três anos já tá batendo na cintura da mãe? Nossa. E aí, a Kika deu pro salmo uma corrente de esmeralda. Meu Deus. Que cafuna. Ai, que corrente feia. Rico tem mau gosto, sim. Não bastava ser toda cravejada de esmeralda. Será que é de verdade? Que esmeralda é um negócio caro, né? Ainda tem uns bitelas, assim, pra dar um tchan. E aí tem um pé de esmeralda que não tá bonito. Nossa, tá muito cafuna. O que que o menino de três anos vai fazer com isso? Ele não vai usar, porque ele vai ter vergonha de usar quando ele for mais velho. Ai, ai. As extravagâncias que o Rico adora, né? E aí, depois, teve os convidados. Vamos analisar essa foto aqui juntos. Eles posaram de frente pro Hulk. A Kika mostrando o muquinho dela. O salmo, todo gordinho, tentando mostrar o muque dele. A clone da Kika, a Xayxay, também com as luvas de Hulk. Eu amei o shortinho da lenda. Ai, gente, a Xayxay é a mais fofa de todas. Olha como que ele o salmo parece, que parece com a Kika. Já o santo e a norte parece com o Kanye. E aí, o santo, sempre com a mesma cara de atentado. Um correntão, uma blusa igual do irmãozinho. Eu acho lindo que o salmo já tá de camiseta oversized. É filho do Kanye mesmo, né? E a norte, gente, tá com o cabelo pranchado. Por quê? Toda semana ela tá com o cabelo diferente. Aí ela tá com uma roupa bem de tiktoker, né? Um cropped com umas costuras. Essa blusa parece daquele site chinês, né? Que eu não posso falar o nome, que eu tô fazendo publi de graça. Mas ela também tava toda de preto. Só quem tem um toque de cor aqui foi a Xayxay. Mas a norte, gente... A caninha, né? Tá igualzinha o Kanye. Se o Kanye tivesse com o cabelo pranchado, ia ser igualzinho. Eu amei essa foto da Kika com o slovão, todo em preto e branco. Essa foi a foto do feed, né? Porque a Kika é preocupada com a estética do feed dela. Aí colocou uma foto preto e branco. O sorriso do Salmo, de quem chupa bico demais. Tá precisando parar de chupar bico. E a Dreamy Dream, lá atrás. Ai, gente, eu amo a sonha. Aí tem essa foto aqui, ó. Dá sonho. Uma pituca também pra você ver. A sonha deve ter 30 anos de idade. Ô, menina que não cresce. E aí depois tem o Salmo. Ai, gente. A Chicago trocou de roupa depois? Não entendi. O Salmo, que tem 3 anos, tá quase do tamanho da sonha. E a Chicago passando por debaixo. Amei. Uma pessoa que eu não senti falta nessa festa foi o Pete Davidson. Agora, uma pessoa que eu senti falta, mas que ainda estava vestida com o tema da festa, era a Kylie. Eu acho que ela foi pra praia, Tucs e Caicos. Aí ela apareceu nos stories, dando comida pra calango. Junto com a Stormy Baby. Eu acho que a Stormy sentiu falta de não estar na festa dos primos. Mas, enfim, né? Essa festa tava bem xoxa. Eu acho que a Courtney não foi. Eu acho que ela tava lá lambendo o caveirão dela, que é o Travis Bark. Aí depois tem a Sonho toda animada, com o cabelo de ir pro culto, né? Que é aqueles cachinhos de dedinho, uma botucha também de preto pra combinar com o tema da festa. Não sei se você viu antes, mas na foto do quadriciclo dava pra ver de leve, assim, o bolo. E aí vamos falar dele, né? O bolo tá no tema? Sim, tá no tema. Outra coisa que pode estar no tema é o like que você vai deixar nesse momento. Se não se inscreveu, vai se inscrever. Pensamento que teve durante essa festa? Comenta. Quer virar membro do canal? Pode também. Aqui a gente vota. Qual vídeo vai sair no mês? Sim, você escolhe um vídeo pra sair no mês. Tem os emojis, o destaque nas lives, bastidores do canal. Sim, pode assinar também o Moreiru Flix. É baratinho. Além de ajudar a pagar o patê da gata. Mas o bolo, gente... Primeiramente, o que vocês acham de mãe que dá selinho no filho? Ai, não sei. Você tá um anos 90? A gente já tá em 2022. Enfim, o bolo, dentro do que as Kardashians servem de bolo na festa das crianças, tá até ok. Mas eu, como expert crítico de bolos, é o seguinte. Eu acho que podia ter melhorado as cores. Por quê? Tá escrito aqui, três salmos, velhinhas e tal. Mas é como se o Hulk estivesse destruindo a si mesmo, visto que o bolo é todo verde. Eu acho que se o bolo fosse de uma textura de metal, aí o Hulk socando o bolo assim, ou então talvez até fosse de pedra, ia ser mais bonito. Você não acha? Porque eu acho que tá muito autodestrutivo. O Hulk socando pra fora um trem verde. E outra. Se a gente for olhar mais de perto, esse murro do Hulk tá muito feio. Tentaram fazer umas unhas que não deu certo. O dedo aqui, ó, que tá fechando aqui, tá muito feio. O dedão, nem se fala. Só as almofadinhas aqui que ficaram boas. A minha nota pra essa festa, nove. A única coisa que eu vou descontar pontos é do bolo, que poderia estar melhor. Mas a festa estava coesa, entregou bastante coisa boa pra gente. Convidados? Não muitos, mas tudo bem. Era uma festa reclusa, até porque a Kika fez a festa no dia 7 de maio. 8 de maio, dia das mães. 9 é sim o aniversário do Salmo. Então jogaram a festa dele pra antes do dia das mães. Como eu falei dia das mães três vezes, eu não poderia deixar de falar sobre essa data. Então vamos para a segunda parte da festa do Salmo. Espero que você tenha gostado. Coloca aí os seus comentários. Eu tô muito generoso. Que é dia das mães, né gente? Tem que alegrar as mães desse clã. Vai ser breve, entendeu? O que eu vou falar de dia das mães. Eu queria começar pelo Instagram da Courtney. Ela não se deu ao trabalho de nem dar os parabéns pro Salmo. Ela simplesmente repostou o que o fã clube postou dela e do Salmo. Aí ela postou uma foto deles no cavalo. Ele com o chapelão de cowboy. Coisa mais fofa. O Salmo é o bebê mais bonito. Mas se bem que a Kika também era linda, né? Eu tenho meus preferidos ali. Eu gosto de todos, na verdade. Não é preferido, não. Não quero criar rivalidade. Aí depois ela postou fotos com a Mama Cris, que eu não lembro de ter visto. Que é ela de fada madrinha, a Mama Cris de branca de neve e um carrinho imitando uma carruagem. Fofo. Ela e a Mama Cris fazendo passinho do TikTok. A Mama Cris com um vestido horrendo. Uma anca gigantesca. Nossa, ainda bem que tá no passado. Porque se fosse no presente, eu ia xuxar a Mama Cris. Mais do que eu já estou xuxando nesse momento. Fiz até um sutaque carioca aqui, porque você sabe que minha dicção é complicada. Tem foto da Mama Cris com pintura facial de gatinha. Eu acho. E a Courtney, numa tristeza, comendo um biscoito com glúten. Na época ela não era tão na vibes, né? Da dieta doida. Postou foto da MJ com rosas brancas. Mais foto dela e da Mama Cris combinando a roupinha. Nossa, a Mama Cris parece com a Sensal, né? Aliás, a Sensal parece com a Mama Cris, né? Tem foto dela e da Penélope. Nossa, como que elas estão parecidas? Pelo amor de Deus. A única coisa que não deixa elas tão parecidas é que a Penélope tem o olhar pesado do Scott, sabe? Com a sobrancelha muito junta aqui do olho. Tem essa montagem aqui que eu achei belíssima, tá? Tirando a Sensal. Tem foto da MJ com a Chloe pequena. E a Mama Cris, pra você ver, né? Parece demais com a MJ. Nossa, o capacete da Courtney pequena. Meu Deus do céu. Elas bem de garota no evento da Push. Que é o blog da Courtney. E ela com os filhos. Ó, pra você ver, ó. O olhar pesado da Penélope. Eu acho que o que mais parece com a Courtney é o chuva. O rain. Depois vamos pro da Chloe. Que ela postou essa foto belíssima. Que teve dois milhões de curtidas. Deu um up no engajamento da gata. Eu amei o vestido da Chloe. Combinando com a Birkin. Que combina com o óculos. E ela estava belíssima. Eu amo a Chloe. E a Chloe loura. Com cabelo cacheado. E ela ainda fez esse rabinho aqui, ó. De... Como que chama aquele cachorro? Yorkshire. E a Mamã Cris estava belíssima também. Não vou criticar a minha mãe. Que esse vestido todo floral. Que tem carinha de Gucci. Só não gostei do saltinho. Que eu achei cafona. Nem das pérolas por cima dessa gola. Tá competindo. Colocar essas pérolas pra baixo. Mas como é pérola de verdade, né? Tem que mostrar. E assim, né? Uma explosão de flores. Chloe agradeceu o Flo. Do Jeff. Da Sensal. Da Kika. Da Maguire. Assistente da Kika. Do Seve. Que acho que deve ser o maquiador dela. Sei lá. Da Kylie. As rosas da Kylie foram as mais bonitas. Good Mama. Da marca dela. E até do Rob. E teve também da Iris. Achei tudo. Kika postou fotos também de flor. Afinal, estamos falando de Kardashian. A Kika está renovando a estética dela. E colocou umas flores que parecem flor de Sakura. Motomami. Motomami, Motomami. Mas também ela postou um moletom que os filhos customizaram. Shai, Salmo, Norte e Santo fizeram um moletom pra Kika. E eu achei legal. Acho que é uma boa homenagem, né? Já que a Kika usa tanto moletom. Não que era uma competição. Não é bem assim, não. Mas o Dia das Mães que pisou no de todas as irmãs e mãe, Kris Jenner, foi da Kylie, né? O Travis preparou essa cenografia de filme na casa da Kylie em LA. A beiçuda não foi na festa do sobrinho, mas no dia seguinte já estava lá pro Dia das Mães. Achei falta de consideração. Mas como ela tá num romance doido com o Travis, vou deixar. Dava pra ter comparecido, né? Cês não tava com problema de passagem cara, porque cês são ricos. Mas o Travis caprichou. Ele fez uma mesa de café da manhã com duas cadeiras apenas. Ele não participou porque ele não toma café da manhã. Mas tava a Kylie, belíssima, sem maquiagem, com os beiços, amostra, sem batom, sem nada. Movimento beiço livre. E a Stormi Baby já ali, pronta pro café da manhã. Muitas, muitas flores. Eu achei a flor maravilhosa. Parece margarida. Eu amo margaridas. Pode mandar pra cá, viu, Kylie? E aí a mesa tava toda customizada. Tinha um copo cravejado escrito Daddy e um Mami. E um outro copo de canudo que também tava com flores. Eu achei a cara do Travis fazer isso. Flores na mesa. Uns pratos bonitinhos. E a Kylie não desfez a mesa, tá? Deixou a mesa até um entardecer. Gente, tava muito bonito. Foi o Travis que organizou mesmo. A Kylie tá na vibe do emoji branco, né? De coração. Então as flores não podiam fugir do tema. E a Stormi fala no fundo. Mami, tem duas cadeiras pra nós. Ai, gente. Ela mostrando um copo cravejado. Ai, coloca na cristaleira, Kylie. Vai ficar tão bonito. Ninguém pode beber nesse copo depois. E é um copo de metal, viu? Um monte de vela. A Kylie não desfez mesmo. Deixou até o final do dia. Ai, não sou conseguindo superar. Ela colocou lá no story. E aí depois ela postou um Reels. Mostrando a barriga dela. Não sei de qual gravidez foi. Aí depois tem a Stormi. Ela buchuda. E aí você pensa. Nó. Vai revelar a cara da criança, né? Vamos ver até o final. Essa saia, eu não entendi. Que é uma saia que tem um decote de barriga. Sobe na cintura. Tem uns fiapos do lado. Nó que saia feia. Mas pelo menos ela mostrou a mão da criança. E isso já me deixou feliz. O nome. Quando o menino tiver 15 anos. Será que ela vai ter revelado o nome? Eu espero que sim. Outra coisa que eu espero. É você no próximo vídeo, né? O que eu quero é agradecer a sua companhia. Feliz Dia das Mães pra Valentina. Que é mãe de Enzos e Valentinas. Eu sei que tá depois. Mas não custa. Dia das Mães é todo dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo dobradinha. Que tem festa do Salmo. E Dia das Mães. O Pslã tava com uma festa incrível. Eu deixo pra você... Um beijo, neném.